Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do Gresg. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas São Germão. E hoje vou estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre mais um tema que vai estar aqui no nosso trabalho, no nosso estudo do Pílulas de Acolhimento. E hoje eu queria trazer para vocês, pessoal, um tema falando sobre aquele ou aquela que precisa lidar com enfermidades de modo geral. E quando a gente fala de enfermidades, existem muitas enfermidades que são visíveis e outras que não são. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar algum exemplo, né? Quando uma pessoa está gripada, muitas vezes a pessoa vai estar com uma voz diferente, vai estar com secreção, vai estar com tosse, espirrando. É algo muito visível. Mas existe também, gente, uma série de enfermidades ocultas. Enfermidades que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, por não entenderem, por não perceberem, por não saberem, acabam tratando como se aquilo não existisse. Isso acontece especialmente, tá, pessoal? Existem muitas enfermidades, mas o que eu gostaria de destacar aqui é dois tipos de enfermidades, assim, não, na verdade, não dois tipos de enfermidade, dois grupos de enfermidade para a gente conversar com um pouquinho mais de atenção, tá? E aí, o primeiro desses grupos são as doenças crônicas, as doenças degenerativas, as doenças que, de algum modo, vão estar sempre presentes na vida daquele que tem a enfermidade. Então, eu estou falando de uma diabetes, eu estou falando de uma doença, de repente, vinculado a um lupus, alguma doença do sistema imune e tantas outras. Muitas vezes, pessoal, essas doenças, elas não têm manifestações aparentes, mas o momento em que você recebe o diagnóstico, e falando primeiro do paciente, né, é um momento de muito medo, é um momento de muito medo, porque é difícil, né? Em qualquer idade, em qualquer momento da vida, você receber o diagnóstico de uma doença que tem controle, que tem tratamento, mas que não tem cura, parece um diagnóstico definitivo demais, muito mais assustador demais, terrível demais. E quando a pessoa recebe esse diagnóstico, em geral, ela passa por diferentes fases. Fases essas que envolvem um momento de negação, um momento de negação da doença, de negação do você ter que passar por aquilo, por que eu, por que comigo. E essa fase, muitas vezes, ela é seguida de um processo de culpa muito grande. Será que isso está acontecendo comigo que eu fiz alguma coisa de errado? Será que isso está acontecendo comigo por causa de alguma fala, pensamento, comportamento, sentimento que não foram ideais? E isso, essa culpa, ela vai trazendo, ela vai minando, ela vai deixando a energia mais baixa, vai baixando o padrão mental de pensamento, de vibração. E isso tudo leva a uma terceira fase, que é uma fase muito comum também, que é uma fase da tristeza, né? Na tristeza, você passa por aqui onde é, por que comigo, por que eu? Depois você passa por uma fase de, será que eu sou culpada, então, disso ter acontecido comigo? E depois você entra numa fase de, poxa, aconteceu, é um fato, eu vou ter isso para o resto da vida. E você começa a se sentir muito triste. E aí, pessoal, nesse momento, é muito importante que a gente consiga passar para uma nova fase, que é uma fase que eu gosto de chamar de resignação ativa. Por que que essa fase eu gosto de chamar de resignação ativa? Porque é uma fase que você entende que, talvez você hoje, na sua condição de espírito em evolução, tendo a oportunidade de mais uma jornada encarnatória, talvez hoje você não tenha condição de entender por que com você, ou o que que poderia ter sido feito para evitar ou não evitar, só que isso não leva a nada. Tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, tá? E que acho que ela aparece em vários contextos da minha vida e eu queria trazer para esse nosso podcast aqui também. Que fala o seguinte, ninguém pode começar agora e fazer um novo início, mas todo mundo pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, quando a gente fala de doença crônica, de doença que não tem cura, a gente precisa chegar na quarta fase, que é uma fase de falar, poxa, se isso está acontecendo comigo, o que que eu posso fazer a partir daqui? O que que eu posso trabalhar em mim? Como é que eu posso cuidar do meu corpo, da minha alimentação, praticar exercícios, mudar algum comportamento, de repente frequentar estudos, ambientes, grupos de apoio, psicólogo, terapia, médicos, a medicina está aqui para ajudar. E lembra do que eu falei logo no início? Essas doenças, embora elas não tenham cura, elas têm tratamento, elas têm controle, elas podem estar sendo cuidadas, tratadas e você manter sua qualidade de vida. Talvez não seja aquele normal que nem era antes do diagnóstico, mas talvez seja um novo normal que vai ser muito saudável, muito melhor para a sua própria vida. Então vamos dar um exemplo prático? Vamos supor que você descobriu que tem diabetes, tá? A diabetes acaba sendo uma doença que limita, né? A alimentação, que limita uma série de aspectos da vida. Mas de repente, com a diabetes, você aprende a se alimentar melhor. Você começa a conhecer melhor seu corpo, melhor o seu próprio corpo. Quais alimentos te fazem bem, quais alimentos te fazem mal. Você começa a cuidar mais da saúde, a procurar médicos que possam te apoiar. E isso funciona para uma série de outras doenças. Então, às vezes, aquele normal pós-diagnóstico não vai ser o normal que era antes, mas pode ser um normal muito mais saudável, muito mais equilibrado. E o último ponto que eu quero colocar aqui, tá, pessoal? Que é em relação à questão da medicina. A medicina, ela está em constante evolução. Enquanto eu, você, estamos aqui seguindo as nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nos nossos diversos grupos, existem muitos cientistas, muitos médicos, muitos pesquisadores que estão estudando, que estão fazendo testes, que estão conduzindo a evolução da ciência. Então, se hoje a sua enfermidade não tem cura, a gente não sabe sobre amanhã. A gente não sabe como é que vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então, vamos ter fé, vamos manter o otimismo de que hoje o tratamento vai ser suficiente, que você vai fazer a sua parte no seu processo de autocura e que as coisas vão ser controladas. E que se algum dia a cura vier, melhor ainda. Mas que se ela não vier enquanto cura da doença, ainda assim, você pode ter muita qualidade de vida. Você pode ter muita vida pela frente. Mas é necessário chegar na etapa da resignação ativa. Que, mais uma vez, é a etapa que vai entender que é um fato, aquela enfermidade existe, que você talvez não tenha capacidade de compreender o porquê daquilo. E talvez nem seja necessário compreender o porquê daquilo. Necessário é saber o que eu posso fazer daqui pra frente pra ter a melhor qualidade de vida que eu puder ter diante dessa situação. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu queria falar de um outro grupo de enfermidade? Esse segundo grupo de enfermidades que eu queria trazer são as enfermidades da mente. Muitas vezes, né, pessoal, essas enfermidades da mente, transtornos psiquiátricos, transtornos dos mais diversos mesmo, eles também fazem parte de um grupo de transtornos muitas vezes oculto a quem vê de fora. Historicamente, na nossa sociedade, existe muito preconceito contra as doenças da mente. Graças a Deus, tá, pessoal? Eu, pelo menos, percebo que está havendo uma evolução muito grande em nós, enquanto sociedade, em nós, enquanto humanidade, de validar essa doença, de incentivar a busca pela ajuda. Mas eu acho que, assim, historicamente, as pessoas que enfrentam esse tipo de enfermidade acabam, acabaram sofrendo preconceitos muito grandes que fizeram que, muitas vezes, elas se recusassem a procurar ajuda. E aí, eu queria trazer para vocês o quanto essa recusa é nociva principalmente para quem que sofre. Tá? Existe uma série de transtornos, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e tantos e tantos outros aqui que não daria, eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado de todos eles e nem teria um tempo num podcast para falar, acho que cada um merece um podcast direcionado. Mas fato é que esses transtornos, eles causam muito sofrimento, principalmente ao paciente que tem aquela doença, que tem aquela uma enfermidade. Então, você aceitar que existe tratamento, o primeiro passo, acho que essas doenças, além de todo esse processo de negação, de culpa, de você ter que ressignificar aquela tristeza e uma resignação ativa, acho que essas enfermidades da mente ainda tem uma outra etapa muito grande que está junto com a ressignificação, com a resignação ativa, que é aceitar e procurar ajuda, é entender que uma doença da nossa mente, das substâncias que circunam no nosso corpo, do nosso funcionamento, dos nossos neurônios, das nossas conexões cerebrais, é uma doença tão válida quanto qualquer outra, gente. Se você quebra o pé, você vai num ortopedista, se você está com uma doença cardíaca, você vai num cardiomogista, é necessário buscar ajuda, é necessário, é necessário tomar remédio, é parte do processo de cura, procurar ajuda psicológica é parte do processo de cura, você pode ser mais feliz, você pode ter mais paz, a vida não precisa ser tão dolorosa, a vida não precisa ser tão difícil, você não está sozinho, você não está sozinho, então, busque ajuda, aceite o tratamento, siga o tratamento, tome remédio se for necessário, procure grupos de apoio, psicólogos, médicos psiquiatras, médicos de todos os tipos para ajudar nesse tratamento, porque a vida pode e vai ser muito mais leve, você pode ter muito mais paz, muito mais equilíbrio, muito mais serenidade, e para a gente acabar essa nossa conversa de hoje, gente, acho que eu queria também trazer uma mensagem para as pessoas que cercam aquele paciente que tem a enfermidade, a rede de apoio, família, amigos, pessoas próximas, para vocês, pessoal, que tem alguém que amam, que se importam, que se preocupam e que enfrentam alguma enfermidade, seja uma enfermidade crônica, uma enfermidade degenerativa, uma enfermidade com alguma doença da mente, o que eu posso dizer para vocês, é, não invalidem a dor dessas pessoas, sabe, não invalida, porque, embora muitas vezes aquela enfermidade, ela não esteja visível, ela está ali, e ela está ali com aquela pessoa o tempo todo, sim, é muito difícil para alguém da família ver aquele ente querido, aquele amigo querido, doente, claro que traz uma série de consequências, claro que às vezes vocês também se sentem perdidos, confusos, cansados, e essa dor de vocês é válida, só que vocês também precisam procurar ajuda para vocês, façam prece por aquele ente querido, mas façam prece para que vocês se fortaleçam também, busquem ajuda psicológica de grupos de apoio, de outras famílias que enfrentam problemas similares, busquem apoio das pessoas que cercam, mas para quem enfrenta a enfermidade, seja suporte, seja amor, seja escuta, seja não julgamento, não tenta falar para ele o que ele deveria ou não sentir, não tenta minimizar uma dor, às vezes aquele sofrimento, às vezes na nossa ânsia de ajudar, a gente coloca, ah, mas as pessoas, tem pessoas que enfrentam problemas muito piores, é claro que tem, mas a gente não pode botar a dor do outro numa régua, a gente não pode limitar ou querer medir a intensidade ou a duração de um sofrimento, então o que eu posso falar para vocês é, façam prece por vocês, também busquem ajuda terapêutica, de grupo de apoio, conversem com pessoas que passam por problemas similares, se fortaleçam, mas nesse fortalecimento entendam que a pessoa que está ali, ela está doente, ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento, de impaciência, de intolerância, e nem nenhuma dessas coisas que tornam a dor ainda mais pesada, que acrescentam mais dor a dor, então usem esse amor que está no coração de vocês para incentivar, buscar ajuda, para falar, eu estou do seu lado, está difícil agora, mas pode ser melhor, e sabe de uma coisa, meu querido, minha querida, meu amigo, meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe de uma coisa, você não está sozinho, porque eu vou estar aqui com você em todas as fases, e a gente vai superar isso junto, e nisso gente, cresce, cresce o amor, cresce a esperança, cresce a fé daquele que está doente, e daquele familiar que está acompanhando essa jornada de cura, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um grande beijo a todos, uma boa semana. Continue vivo, você precisa ouvir a sua música favorita mais uma vez, a lua é bonita demais para não ser mais vista, você ainda não viu a próxima temporada daquela série incrível, você tem que ver as luzes de Natal esse ano, o barulho da chuva vai te relaxar novamente, você não está sozinho, ligue CVV 188. o barulho da chuva, vai te ver, mas vai te ver. Amém.